As exportações do agronegócio mineiro alcançaram 961 milhões de dólares em janeiro, com um crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita de janeiro foi de quase 1 milhão de dólares. É a nossa melhor performance para um janeiro desde o início da série histórica em 1997. A China ainda continua sendo a nossa principal compradora, mas já chegamos a 133 países a qual exportamos nesse mês de janeiro. O café foi o principal item da pauta exportadora do agronegócio mineiro e alcançou a receita de 523 milhões de dólares, representando quase 55% da receita das vendas externas. Minas exportou o produto para 66 países. Somente a Alemanha importou 112 milhões de dólares em café. Café, produtos florestais, carnes, o crescimento do complexo soja lideram os nossos embarques. Esse desempenho positivo é uma continuidade do bom aumento das exportações do agronegócio mineiro nos últimos meses. E isso, gente, o resultado da valorização das commodities e o trabalho dos produtores mineiros que vêm fazendo a sua parte. A França também se destacou no ranking dos países importadores, com aumento de 123% de suas compras de café, posicionando-se entre os sete principais destinos do produto mineiro. Mais uma vez, Minas Gerais cumpre seu papel de grande produtor de alimentos que é. E a Secretaria do Estado de Agricultura tem trabalhado sempre para que o produtor rural tenha condições de exercer a sua atividade com competitividade, gerando emprego, gerando renda no campo e desenvolvimento para todos os mineiros.